Olá, tribo Manaus, olá, tribo Josafate, sou o Nelson Gomes, sou da igreja de Toronto e gostaria de partilhar com vocês algo que Deus fez na minha vida. Bem, o que eu gostaria de partilhar com vocês é o seguinte, já alguns anos atrás eu tive o sonho de estudar no exterior da Angola, eu vivi em Angola antes de estar aqui e na altura os meus pais não tinham a capacidade financeira para realizar este sonho que eu tive, mas no entanto eu não desisti, eu coloquei a minha fé, estabeleci o meu alvo, li aquele livro que diz escreva o seu futuro e aquilo ajudou a fortalecer a minha fé. E houve um dia, algum tempo depois de ter finalizado o ensino médio, surgiu um concurso público, um concurso público para bolsas de estudos para o exterior e então eu fui lá, me inscrevi e haviam mais de 5 mil concorrentes para 500 vagas e era um concurso que não era muito fácil de conseguir, mas no entanto eu fui lá com a minha fé, fomos submetidos a várias fases de testes e pela graça de Deus eu consegui essa bolsa de estudo e eu estou aqui no Canadá a estudar aqui, a fazer o ensino superior no curso de engenharia mecatrônica. Eu digo que eu estou aqui não é pelas minhas qualificações, mas sim porque Deus realizou este sonho que eu tive, porque eu acreditei e sempre que houve oportunidades para semear a favor deste alvo, deste projeto que eu tive, e eu sempre fiz, sempre que houve oportunidade eu semeei, sempre que houve oportunidade eu semeei e eu confessava este alvo nos PDC's e pela graça de Deus eu estou aqui. E gostaria de dizer que se Deus realizou isso na minha vida, então também pode realizar com qualquer outra pessoa que está aí a assistir. Nós devemos fazer é semear a favor dos nossos alvos, devemos acreditar, pôr a fé, assim como Abraão, assim como José, assim como qualquer outro herói da fé fez, nós também podemos. Então gostaria de desejar a todos os irmãos um bem-aja e boa continuação.